Uma festa tão bonita, tão bacana, ver a alegria dos nossos idosos que continuam aí jovens na cabeça e no corpo também. Eu estou sabendo que seu Alip não sai daí, né seu Alip? Seu Alip não pode ver uma moeda pra dançar o fozinho, vai com o menino da ração, com o Theo, né seu Alip? Agora a prefeitura tem que pagar, né gente? A prefeitura tem que fazer esse repasse. A gente vai tentar ver com alguém das sentas o motivo do porquê não está acontecendo esse repasse para a Associação de Idosos de Ponta Negra, onde o Theo da ração vive lá com seu Alip dançando e manda uma. Atenção, chegou a hora do Jornal da Economia da Saci Rede da Construtora. Você está preparado para economizar, para pagar bem barato? Presta atenção porque hoje tem tubo de esgoto 100 milímetros a manco por apenas R$ 42,90. E esse preço é para fazer fila, vai correndo, só R$ 42,90 é o que você aproveita. E tem esmalte galão hiper brilhante e branco. Ninguém tem esse preço, hein? Ninguém. Hoje R$ 38,00, está muito barato. Você vai pagar só R$ 38,00 aqui nesse esmalte. E agora se prepara que vem a super oferta do dia. A super oferta é a janela basculante. R$ 40,00 por R$ 40,00 você vai pagar R$ 22,90. Meu amigo, não é preço não, é saldão, é para acabar. Vai comprar, é preço para hoje, só R$ 22,90. Viu só? A Saci Rede da Construtora tem muito mais economia para você fazer aquela reforma aí na sua casa. Mas aproveita que é só até o dia 17 de agosto. Até o dia 17 a Saci Rede da Construtora que está aqui em Natal no Alecrim, na Presidente Bandeira. E tem outra loja esperando você em Parnamirim, ali na BR-101. É só correr lá e aproveitar. Aproveita e vá correndo. Parabéns aí para a dona Nazaré, que faz aniversário hoje. 95 anos, a mãe aí do meu amigo Caipira. Miguel Martins, filho da Neidinha lá de Parnamirim. Miguelzinho faz aniversário hoje. E Ana Paula, que finalmente fez uma macumba grande para a Mauri. Eles trabalham lá no Sambu, estão noivos. Ana Paula faz aniversário hoje. Beijo no coração para ela. Muita gente saiu de casa aí para aproveitar as promoções do Saldão. Hoje, de uma grande rede de lojas de eletrodomésticos, aqui na Zona Norte. O repórter Análise Lopes foi lá conferir também as ofertas. Fernando Ferreira saiu de casa mais cedo, na manhã desta quinta-feira, para aproveitar as promoções da Rabelo. Ele já se prepara para casar. Economizar agora é fundamental. Eu estou pretendendo casar agora, está mais em conta aqui. A gente vem aproveitar e comprar tudo para casa logo, aproveitar logo o Saldão. Com os preços baixos na loja de eletrodomésticos, Dona Rosilene também aproveitou para encher o carrinho de compras. Eu comprei micro-ondas, ventilador, batedeira, sanduicheira. Tomara que tenha todo ano essas promoções. Assim como Fernando e Rosilene, centenas de pessoas aproveitam as promoções no Saldão, na Zona Norte de Natal. São tantas opções com preços reduzidos, que fica até difícil escolher. Mas, para quem veio decidido do que comprar, não perde tempo. Comprei algumas besteirinhas de cada mesmo. Se cada loja tem sua estratégia para chamar a atenção dos clientes, a Rabelo resolveu oferecer mais de 50 mil produtos das mais diversas marcas, com descontos de até 90%. Os preços baixos vão durar 30 dias, a contar desta quinta-feira. Vão ser 30 dias de muitas ofertas. Toda noite vão descarregar várias carretas, repondo tudo o que o pessoal for comprando. A Rabelo montou uma estratégia com a indústria, onde obteve preços bastante competitivos, bastante baratos, e esses preços estão sendo repassados para a população. Para o gerente de marketing da rede de lojas de eletrodomésticos, em dias de liquidação, além de aumentar o faturamento da empresa, gera empregos e contribui para a economia do Estado. Aí fora que existe já uma grande quantidade de carros de frete, existem as pessoas que a Rabelo contrapotou temporariamente, existe o pessoal que está aí vendendo sanduíche, refrigerante, e fora os impostos, né, que a Rabelo vai recolher aos cofres do Estado do Rio Grande do Norte por esse saudão. Bacana, parabéns aí. Olha, atenção, censur, os postos da Avenida 7, no Alecrim, estão todos queimados, segundo o João Maria. Caerne, na Rua 2 de Maio, lá em Mossoró, Rua 2 de Maio, no Alto de São Manuel, 60 dias que tem o vazamento, água limpa. Jorrando, é o que diz Dona Zelita. E o Rinaldo ligou para cobrar da SS Construções o pagamento do adicional noturno para quem trabalha na Secretaria de Educação. Olha, você sabia que a cada duas horas, uma média de dois veículos são roubados aqui em Natal? Homem, tome cuidado. E o número de sequestros, você sabe, também cresceu. E você, claro, não vai querer ser a próxima vítima. Não é verdade? Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satélite K. Preste atenção. A Satélite K é uma empresa especializada em rastreamento veicular que tem atuação em todo o Brasil. Já pensou você ter a tranquilidade de ter seu carro, a sua moto, seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? Preste atenção. Você sabia que a cada duas horas, uma média de dois veículos são roubados aqui em Natal? O número de sequestros também cresceu. E você não vai querer ser a próxima vítima. Proteja a sua família e o seu patrimônio com a Satélite K, empresa especializada em rastreamento veicular que atua em todo o território nacional. Já pensou na tranquilidade de ter seu veículo rastreado por um equipamento com tecnologia israelense? É tecnologia de guerra que garante rapidez na localização. Satélite K, sempre protegendo você. Ligue agora, 365050. É tecnologia de guerra mesmo. Isso garante mais eficácia e rapidez para localizar o seu veículo. Com o rastreador, ele vai estar monitorado em todo o Brasil. Falando em monitoramento, a central funciona 24 horas e a empresa conta com apoio tático terrestre para garantir a recuperação do seu veículo com agilidade e com segurança. Pega o telefone e ligue agora, 30265050. 30265050 ou acesse www.satellitek.ind.br Dona Rita já botou um no carro de calango. Sabe da hora, onde é que está o carro, o tempo todo. Olha a água que está indo para as torneiras de Triunfo Potiguar. É a foto da Emiliana Vieira, que está mostrando a água barrenta, né? Água barrenta em Triunfo Potiguar é o apelo que ela faz a Caerne. Água boa, o povo está pagando por água boa. Água ruim também lá em Martins, viu? Estou sabendo que tem água ruim fedendo, né? Água barrenta no município de Martins, a gente alerta a CAER. Paradas de ônibus começam a ser recuperadas em Natal. A CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, começou o trabalho e ainda anunciou a criação de 161 novos pontos. A reportagem é de Mariana Rocha. Esperar o ônibus em pé já é hábito para muitos usuários em Natal, principalmente na Cidade Alta. Neste ponto, não existe abrigo de ônibus, nem sequer placa, para indicar que aqui é uma parada. Situação que se repete ao longo da Avenida Rio Branco. É chuva, estiver fazendo sol, é sol quente, então é muito ruim. Em pontos como este, está prevista a criação de abrigos de ônibus. No projeto da Secretaria de Mobilidade Urbana, está incluída a criação de 166 abrigos com recursos do governo federal. A Mário Barreto e Mário Negócio, Bernardo Vieira, o Coronel Estevam se juntando com a Rio Branco, a Hermina Fonseca com o Saguai do Filho, é no PAC-2, né? O processo solicitatório já foi dado início, né? Com o projeto básico, lançado no valor de 104 milhões. Na Ribeira, os abrigos de ônibus existem, mas estão em más condições e sem sinalização. Dona Maria, por exemplo, estava perdida, porque não sabia onde o ônibus dela parava. Saber o que a gente vai pegar, sabemos. É a estação aqui, ali, por lá. Não tem uma sinalização? Não, então tem. Esse e outros problemas estão sendo solucionados na Ribeira, bairro por onde começou o trabalho de recuperação dos abrigos de ônibus. São 166 abrigos. Além disso, vai ser pavimentado esses corredores, sinalização, como também acessibilidade. Então está contemplado ainda esse ano para darmos início a todo esse processo. Esse trabalho de substituição de coberturas, melhoria da acessibilidade, pintura, colocação de assentos, deve ser concluído em aproximadamente 15 dias. Depois, o mesmo serviço será realizado na Cidade Alta e nas rocas. O prazo para a conclusão desses reparos é o final de agosto, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Bacana, né, ver aí a prefeitura trabalhando. Parabéns aí o pessoal da CEMOB, que está se movendo, né, se mobilizando para recuperar os pontos de ônibus aqui, já anunciando a recuperação e a implantação de novos. Alô, Polaco de Acari, obrigado pela sua audiência, meu amigo. A Andréia disse que há duas semanas não tem coleta de lixo em Santo Antônio, lá em São Gonçalo. Na Rua da Floresta, no Amarante, tem um terreno baldio também abandonado, cheio de lixo, é o que diz Dona Maria José. De Ceará Mirim vem informação que a empresa que está fazendo a obra de recuperação do posto do PSF não paga o povo aos funcionários há dois meses. Estão trabalhando, recuperando o PSF, mas não estão recebendo. Os funcionários falando de Ceará Mirim, um abraço para a turma lá da panificadora Pão de Mel. Alô, povo de Ceará Mirim! Hein? Eu sei que vocês gostam de mim, eu sei. Deixa eu mandar um beijo aqui para Bruna Cavalho. Bruna, beijão, viu, meu amor? Você está em Emmaus assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um abraço para o pai do Rodolfo Potiguar, lá de Goianinha. O seu Zeca, que faz aniversário hoje, está lá em Santos Ex. Seu Zeca, se eu passar pela Salgado Filho Comitas Barra, você está vendo aí o movimento do trânsito, está fluindo nos dois sentidos. Me dá mais uma câmera aí, ó. Deixa eu mostrar mais uma câmera para você que está acompanhando o Balanço Geral. Para você que está comigo agora, vendo Romualdo Galvão com Bernardo Vieira. É Sandro, alô Sandro Grafite, que manda um abraço para o padrinho dele. Pedro Ricardo, parabéns ao Pedro Ricardo. Jaguarari com Bernardo Vieira, você está ligado comigo, não é, Rob de Souza? Valeu, Rob, um grande abraço. Jaguarari com Bernardo Vieira na sua tela, a 1h19. Falando de trânsito, vamos falar agora de veículo. Que a Honda Cisne Motos é a melhor opção na hora de comprar a sua moto, você já sabe, né? E o preço, preço Honda, qualidade Honda é muito, mas muito vantagem, né? E para comemorar 10 anos, a Honda Cisne Motos preparou, gente, uma super promoção. Você quer ver só? Então espia esse vídeo aí. 10 anos Honda Cisne Motos. É preço, qualidade e muito mais vantagens para você. A cada R$ 1.000 em motos ou R$ 100 em serviços, Você ganha um cupom e concorre a uma FAN 150 ESI E vale brindes no valor de R$ 300. Essa belezinha aí pode ser sua. Vai perder? Confira regulamento completo no site. CisneMotos.com.br Honda Cisne Motos é igual, mas é diferente. Entendeu? Capacete é a proteção do motociclista. Viu aí, Fatma Farias? Viu aí? Não dá para perder essa. Vá agora mesmo na Honda Cisne Motos e aproveite. Já pensou ser numa moto dessa, hein? Bonitona como é. Alô, Priscila Santos. Obrigado pela sua audiência. Você vai ver agora que começou hoje a semana de aleitamento materno. Até o dia 7 de agosto, os postos de saúde e hospitais de todo o estado vão ter uma programação voltada para esse tema. Alice Soares tem os detalhes. O tema da semana de aleitamento reforça a importância do apoio à mãe que amamenta. Aqui ao meu lado é a Evanuzia Dantas, que é coordenadora de aleitamento materno aqui do Rio Grande do Norte. Evanuzia, qual o objetivo da realização da semana do aleitamento? É, com o tema, né, tão importante quanto amamentar seu bebê, é ter alguém para escutar você. O Ministério da Saúde tem lançado hoje a Semana Mundial da Amamentação, que o tema desse ano vem justamente reforçando a importância do apoio que essa mãe precisa ter para dar continuidade e ter isso na amamentação. E essa campanha, o objetivo dela é mobilizar a sociedade no geral, as instituições de saúde, para que esteja focando, né, seus trabalhos em cima do tema e do aleitamento materno. Então a semana vem reforçar, né, para que os profissionais possam trabalhar a questão da amamentação com as mulheres, com as gestantes, com as mães, né, que precisam desse apoio tão importante para a continuidade da amamentação. E durante a realização da Semana do Aleitamento Materno, vocês estão com uma programação destinada à comunidade e também aos profissionais. Quais são esses locais? Qual o horário? Como é que as pessoas podem participar desse evento? Então, nós realizamos agora pela manhã a abertura, né, da Semana Mundial para diretores, gestores, profissionais de maternidade, bancos de leite, estratégia de saúde da família. E durante todas as semanas, as instituições como maternidades, bancos de leite e a estratégia de saúde da família aqui de Natal está com uma programação ao longo da semana. A maternidade Januário 5, juntamente com o Banco de Leite, está oferecendo hoje e amanhã uma oficina sobre aleitamento materno para as mães que precisam de orientações e mais informações, para profissionais de saúde também. Então é só procurar o Banco de Leite lá e fazer sua inscrição, que é gratuita. A maternidade das quintas também está com a programação, a estratégia de saúde da família de Natal está também com as gestantes. Então, em torno dessa semana, várias programações estão sendo realizadas em torno da amamentação para justamente fortalecer, né, esse programa tão importante que beneficia muitas crianças e também a mãe que amamenta. Legal, parabéns aí por essa ação da secretaria. Falando de parabéns, eu termino aqui mandando um alô para aniversariante de hoje. Ju Alves, Ju, beijo, viu Ju? Quinze aninhos, parabéns aí para você que está ligada no Balanço Geral. Também tenho aqui o recado do pessoal, a dona Edith, reclamando que a central do Cidadão está fechada, gente. Fecharam a central do Cidadão do Centro. Alô, Ramilca, Bruna, Brenda, turma de Pitangui, obrigado pela audiência. Em Pedra Grande, o Rodrigo reclama que não tem dentista há um mês. Vamos terminar com a imagem? Na sua tela se acompanha agora mais uma imagem do trânsito da cidade. O sistema é bruto e o cantão vai piar a partir de agora com Lauro Lima. Um abraço, até amanhã. Balanço Geral E aí Tchau, tchau.